E olha, aqui na capital já começaram a ser instalados os chuveiros nas praias. É bom, né, pra tirar aquela areia na temporada de verão. E tem um detalhe, esse ano vai ser de graça, viu? Você vai poder usar livre à vontade. Vamos ver. Com o verão batendo a porta, muita gente já começa a fazer os planos para os dias de calor. Pegar o sol, ficar bem bronzeada, passear pela praia, né, curtir, tomar água de coco à beira-mar, aqui na areia. Mas depois de fazer todas essas coisas, curtir um belo dia de sol na praia, o desejo é um só, viu? Tirar toda a areia do corpo. Mas é aí que mora o grande problema, porque na temporada é muita gente para pouco chuveiro. Mas a solução está bem próxima, a poucos passos. Isso porque mais de 40 chuveiros como esse, que está sendo instalado agora, vão ser colocados em diversas praias aqui em Florianópolis. É um projeto bem manézinho, chamado Daz Um Banho. Nós estamos aumentando de 26 para 42 chuveiros em diversas praias de Florianópolis, inclusive aqui na Beira-Mar Norte, em virtude da demanda que existe, né, muito forte, sobretudo aí na temporada de verão. A ideia de instalar novos equipamentos se deu a partir de uma pesquisa, feita com turistas e moradores que reclamavam da falta de estrutura nas praias da capital. O diretor da empresa responsável pela instalação das duchas fala que o projeto é deixar para o uso da comunidade durante o ano inteiro. É um equipamento ecológico, né, energia solar, água tratada e é um projeto piloto, na realidade, né. A intenção é expandir esse projeto para que fique durante o ano inteiro. E o melhor de tudo, o uso é de graça. É muito bom, inclusive para tirar areia e para chegar já meio limpinho em casa. E aí, isso é só alegria.